Perigo Eu posso te deixar bem louca Perigo, eu bem que te avisei Se prepara hoje, dá eu e você O bloco 12, o quinto andar é o endereço Do seu cabra Z, que eu vou te levar Perigo, eu bem que te avisei Se prepara hoje, dá eu e você No quarto, a meia-luz, vou te deitar na cama Me olha, me chama, me ama Ei, você não olha assim de novo É melhor tu não brincar com fogo Seu perigo eu falo sério Não duvide, eu faço acontecer Menina, não tô de brincadeira Se liga, eu faço uma besteira Eu pego seu cabelo e beijo a sua boca Cuidado, eu posso te deixar bem louca Perigo, eu bem que te avisei Se prepara hoje, dá eu e você O bloco 12, o quinto andar é o endereço Do seu cabra Z, que eu vou te levar Perigo, eu bem que te avisei Se prepara hoje, dá eu e você No quarto, a meia-luz, vou te deitar na cama Me olha, me chama, me ama Perigo, eu bem que te avisei Se prepara hoje, dá eu e você No bloco 12, o quinto andar é o endereço Do seu cabra Z, que eu vou te levar Perigo, eu bem que te avisei Se prepara hoje, dá eu e você No quarto, a meia-luz, vou te deitar na cama Me olha, me chama, me ama Eu te avisei pra tomar cuidado Eu sou o perigo Eu sou o perigo, eu bem que te avisei